Fala galera, Thiago Linhares aqui, bom, vim falar um pouco hoje sobre a pós-instalação do Debian Buster, que é o Debian DS aí, versão DS, pra quem não sabe. Falando um pouco do Debian, tá, o Debian foi lançado em 16 de agosto de 93, por Ian Murdock, ao tempo de estudante universitário, que escreveu o livro O Manifesto do Debian, que apelava a criação de distribuições GNU Linux a ser mantida de uma maneira livre e segura, seguindo o espírito GNU, tá, GNU, no, 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 in, unix. Bom, pra quem quer conhecer um pouco mais da história do Linux e um pouco mais, hein, o Debian foi um grande personagem, e é só dar uma pesquisada aí na história do Linux, vai falar de Linux Turbos e todo esse pessoal. Bom, vamos lá então, tô aqui na minha máquina virtual com o Debian, deixa eu botar ela aqui, é, caixa grande, vou entrar com o meu usuário, no caso eu não vou mostrar como instalar, tá, porque, é, o Ubuntu é derivado dele, o Ubuntu, todos esses são derivados do Debian, então não tem muito por que eu mostrar a instalação, que é bem simples, você pode baixar a ISO dele, é, no site oficial, é, mete no pendrive ou DVD e faz a instalação, aqui no caso, como eu tô na máquina virtual, eu fiz a instalação direto aqui, tá, então na verdade esse é o pós-instalação, é o que você faz depois de instalar, é, o Debian na sua máquina, tá, deixa eu pegar aqui só o terminal, ele tá usando o Gnome, tá, mas ele tem opções também de KDE e XFCE, tá, na hora de você baixar ele, é, tem essas opções pra você escolher lá, é, na hora de baixar a imagem, tá, deixa eu fazer um esquema aqui, só alterar as cores que eu não gosto dessas cores aqui, vou deixar o texto verde, que é um texto que eu curto, e o fundo é preto, tá, deixa eu ver aqui, o fundo é preto, isso aí, beleza, deixa eu sair aqui, é, fechar, ele tá usando o Gnome, então, como eu falei, quando você logo, que você instala o Debian, ele é um pouco diferente do mundo, tá, ele não possui esse cara aqui, ó, no seu usuário, tá, no seu usuário padrão, porque ele tem que ser adicionado, o seu usuário aqui, tipo Linhares, ele tem que ser adicionado, a, aos, os sudos, né, que são os, os administradores, ou os usuários supremos, né, do sistema Linux, se você não entende muito disso, ou não sabe, eu tenho aí, um curso básico Linux no meu canal, tá, então, a gente vai subir com o sul, pra iniciar, tá, sul, então, é o usuário hot, que é o carinha que a gente, lá na instalação, a gente coloca a senha pra ele, acho que a gente tem errado, boa, então, aqui já tô com o meu usuário hot, tô dentro do meu home barra Linhares, tá, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, cara, é, é instalar, é, as tools do VMware, né, eu tô usando o VMware pra virtualizar esse Debian, então, o primeiro ponto é instalar as tools, tools, que são ferramentas, né, então, eu vou conseguir colocar ele em caixa alta, vou conseguir, é, colocar, transferir arquivos, esse tipo de coisa, tá, isso, é, possui no VMware e no VirtualBox, tá, mas são, são carinhas diferentes, então, aqui, a gente vai fazer, apt, get, install, o apt-get, pra quem não sabe, é o instalador, tá, é, dentro do, dentro do, do Debian, open, open, name, tools, é, depois eu vou deixar os comandos aí, na descrição do vídeo, não se preocupem com isso, tá, então, apt-get, que é o, o instalador install, tá, então, ele vai puxar o apt-get, vai dizer pra ele instalar, o que que você quer instalar, as open VMtools, que são as, as tools do VMware, tá, as ferramentas do VMware, então, ele buscou lá o pacote, me informou o que tem, e perguntou se eu queria instalar, coloquei s de sim, instalar, depois disso, a gente vai, ó, você vê que ele já fica em, em tela cheia, né, eu não vou reiniciar, mas o certo é reiniciar, tá, mas eu não vou reiniciar agora, só mostro pra vocês, depois disso, cara, eu curto instalar, o, o Gnome TwiqTool, que é uma ferramenta, de gerenciamento, e controle, da, do pacote Gnome, tá, então, ele vai ajudar a gente, a, mexer na Gnome, Gnome, quem não sabe, é essa área gráfica, aqui, tá, esse sistema gráfico, se chama Gnome, então, a gente vai de novo, apt, get, install, e a gente vai colocar, deixa eu ver o nome aqui, Gnome TwiqTools, Gnome, vamos ver se ele puxa aqui, já, não, eu tenho problema sério de memória, cara, TWE, TWE, AQ, acho que é isso, TWE, TWE, é aqui, TWE, é aqui, e aqui, TOO, deixa eu ver, deixa eu ver, exatamente, ó, um pacote foi instalado, e, zero a serem removidos, então, ele instalou, a TwiqTools, vamos ver se ela tá aqui, aqui, ajustes, é esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tá, então, você, aqui, você pode mudar a aparência, pode mudar aqui, ó, vamos botar, ó, ali já mudou o, o, o tema, tá, eu vou deixar esse aqui, o cursor, vamos deixar, ó, aqui você já começa a dar uma modificada, tá, aqui se muda os ícones, é, aplicativo de inicialização, barra superior, eu gosto de mexer, na fonte aqui, o cursor, deixa ela bem pequena, já vai dando uma, uma otimizada aí no seu débito, tá, e o cursor, highlight, janela, teclado e mouse, tem bastante coisa aqui pra mexer, tá, é bem massa, beleza, o próximo passo, a gente vai instalar o sudo, dentro do nosso, é, usuário, usuário, então, quando você for, fazer alguma coisa que precisa ser, outro, você não precisa mais digitar sudo, você vai digitar sudo, você não precisa mais digitar su, né, que su, ele sobe, é, pro usuário, root, root mesmo, aquele cara que é o top, em todo Linux, tem esse cara aqui, ó, que é o root, tá, mas alguns não são liberados, tipo o Ubuntu, o Ubuntu não libera, pra você vir direto pro root, ele, ele gera o seu cara dentro do root, então, quando você sobe no, no Ubuntu, você sobe sudo, agora, quando você sobe no dev, você sobe su, porque você já sobe direto pro, 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 pro root, o sudo, ele dá, ele dá pro usuário, que seria esse cara aqui, as mesmas, é, credenciais, né, e poderes do root, então, ele faz isso, ele pega o seu usuário, e transforma root, e não entra direto pro root, mas a gente vai colocar agora, o Linhares dentro, é, do root, isso é bom, pra você, tipo, depois, não, 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 não precisa ficar, tipo, subindo toda hora, sul, sabe, normalmente no sul, a gente coloca uma senha muito forte, e no usuário, claro, uma forte também, mas não tão parrudo assim, né, porque o root, realmente, é o que tem maior poder, então, a gente vai de apt, install, primeiro, vamos instalar o sudo, sudo, e vou colocar o menos y, por que, porque ele vai procurar o pacote, e vai dizer, ó, tem esse pacote, daí, ele perguntaria, sim ou não, como eu não quero, digitar sim ou não, eu já quero dizer sim, se tiver o pacote, então, já vou botar, aqui, um, 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 um y, porque ele, já procura, e já instala, ó, as informações estão restadas, pronto, sudo, as read new version, eu já tô com a maior versão, aqui, beleza, e agora, a gente vai usar esse comando, aqui, user mod, user mod, se você não entende, muito assim, como funciona a arquitetura, é, ou tá meio perdido, nessas questões, de sul, sudo, sei lá, tem aí, no meu, no meu, canal, user mod, não encontrado, tem aí, no meu canal, bom, galerinha, a princípio, ele falou aqui, o seguinte, ó, quando eu, quando eu coloquei, user mod, ele falou, que user mod, not found, ou seja, comando não encontrado, o que você tem que fazer, nesse caso, você tem que, digitar esse comando, su, menos, porque ele vai sair, desse home, em áreas, e vai voltar, só para dentro, do root, tá, e aí, o user mod, funciona, se eu der, o user, pode, pomba, ele vem, então, vamos digitar, aqui, user mod, menos a, g, deixa eu ver, se é esse comando mesmo, ag, sudo, a, linhares, linhares, pomba, vamos ver agora, que ideia, beleza, agora, a gente vai, atualizar o sistema, claro, para ficar sempre, atualizado, então, apte, get, update, pomba, aqui, ele vai puxar, os servidores, né, que ele tem lá, não é servidor, tem outro nome, up, grade, menos, y, tá, porque se tiver atualizações, ele já vai instalar, então, ele vai instalar, algumas atualizações, aqui, isso é importante, tá, sempre, o sistema atualizado, tá, beleza, sistema atualizado, agora, a gente vai instalar, o Vim, que é um leitor, de texto, muito bom, e, importante termos, então, só coloquei, apt install, Vim, e, s, sim, tá, mesmo esquema, agora, cara, a gente vai instalar, o, o Chrome, né, eu gosto muito do Chrome, então, eu vou instalar, o Chrome, aqui, no meu deb, no meu deb, o comando é esse aqui, o WGate, e aí, ele tá dizendo, pra ir pra esse cara, pra baixar esse pacote, .deb, tá, então, ele tá baixando, beleza, os comandos, vão tá tudo aí, na descrição do vídeo, então, não se preocupe, e ficar vendo aqui na tela, tá, agora, a gente vai dar, esse sudo aqui, não precisa, a gente vai, já tô com um boot, aqui, a gente vai dar um install, e vai instalar o pacote deb, que a gente baixou, tá, então, ele vai instalar, vai instalar, vai descompactar, e todo o esquema, beleza, o pacote instalado, vamos ver se ele tá funcionando aqui, tá aqui, CH1, ele vai pedir, fazer download, beleza, beleza, aí, já tá instalado o Chrome, tem outro comando, que a gente coloca, que é esse cara, aqui, ó, que a gente tá fazendo um catch, tá indo, a intc, apt, sources list, e tá colocando, é, o Google, Chrome list, dentro do, então, quando a gente, der aqui, do comando, upgrade, ele vai ler, isso aqui, vai ver, se tem algum pacote, dentro desse cara, que tem que atualizar, ou seja, ele vai sempre deixar o seu Chrome, atualizado com a última versão, agora o próximo passo, agora a próxima coisa, que a gente vai fazer, é instalar, o flash plugin, dentro do, flash player, dentro do Debian, tá, então a gente colocou, agora a gente vai, dar um apt, get update, para atualizar, os repositórios, é isso que eu queria falar, antes, mais servidor, é repositório, isso aqui, você vai precisar, é, para rodar, vídeo do YouTube, enfim, vídeos aí, no navegador, tá, flash plugin, beleza, repositórios, é, atualizados, a gente vai colocar, esse comando aqui, pumba, agora a gente vai instalar, o VLC, que é o player, bem conhecido, de vídeo, sabe, tem vários codecs, e coisa, já para rodar, vários tipos de vídeo, e é importante, ter aí, no seu Debian, a ferramenta, Shooter, do Debian, foi removida, tá, que era aquela, que a gente usava, para fazer captura de tela, então a gente vai instalar, esse programinha aqui, FlymeShort, para a gente, fazer, captura de tela, então beleza, você vem aqui, Fly, aí, FlymeShort, tá, programa de captura, então por hora, era isso, rapaziada, a gente instalou aqui, programas, que são importantes, na pós-instalação, do Debian, e fez algumas alterações, tem mais uma coisa, que eu curto fazer, que é instalar, e, mas vai para o inferno, sabe, tem mais uma coisa, que eu curto fazer, que é a Gnome Shell Extensions, que são extensões de Shell, dentro da Gnome, tá, então tem várias, muito legais, aqui, eu gosto da Dock, e vou colocar aqui, clica aqui para instalar a extensão, no navegador, aí você instala, ativa, não, não preciso tirar a sincronização, que eu vou fazer ela aqui, não vou fazer login agora, depois que você instala, você clica aqui, aí instalar, aí você fecha aqui, pode fechar isso aqui, a gente não precisa mais, vem naquele programar, que a gente instalou, que é o Tweak, que é esse cara aqui, ajustes, vem aqui, extensões, dock, instalar, configurar, olha, ela está aqui embaixo, mas dá para a gente mudar, muita coisa nela, então é isso galerinha, a gente instalou, aí os programas que precisava, valeu, cara, isso é como eu posto, não morreu, e aí